Artesanato, roupas, dança e retratos que registram a vida e a história dos povos indígenas brasileiros. Na semana que celebra o Dia do Índio, o Rio de Janeiro recebe a exposição Artes Indígenas. No Coral dos Artistas Guarani, da aldeia de Paratimirim, no Rio, a língua nativa faz um apelo por respeito e amor à natureza. A exposição é uma iniciativa do Museu do Índio do Rio de Janeiro, que documenta a língua e a cultura de 35 povos indígenas. Grande parte desse acervo é resultado de oficinas feitas com os próprios índios. Nós levamos softwares, nós levamos equipamentos, nós deixamos esses equipamentos também com os nossos pesquisadores indígenas e eles também nos ensinaram, junto com os mestres indígenas, quais são os aspectos relevantes da cultura deles e de que maneira nós poderíamos desenvolver esse trabalho. Durante a programação especial, oficinas produziam cesta de palha e esculturas de madeira, conhecimentos que precisam ser documentados e repassados para futuras gerações. Era a nossa maior preocupação a transmissão de saber e a documentação desse saber. A documentação para que seja preservado, para que para as próximas gerações eles possam ter acesso a esses documentos. Ou seja, um conjunto de ações que visavam fundamentalmente preservar aquilo que o povo que estava participando do projeto ele tivesse interesse em preservar. Ivanildes faz parte da aldeia de Paratimirim e conta como a etnia guarani preserva a cultura por gerações. A gente preserva ela com nossos pajé, porque é um conhecimento que os mais velhos passam para os nossos mais jovens. Ivanildes defende que a preservação da cultura indígena caminha lado a lado com tecnologia e novos conhecimentos. 500 anos atrás passou, 500 anos atrás eram pessoas índios com suas roupas tradicionais. E hoje passaram-se 517, 18 anos, está indo para os 18 anos. E hoje a gente tem que ser visto como hoje somos. Como que o índio hoje vive? Então isso, se tivesse respeito, já é um bom avanço. Respeito que deve ser para a vida toda e não só no dia do índio. O dia do índio para a gente é todo dia, o dia de respeito. Todo dia é dia de respeito, não é só naquele dia que a gente tem que falar de respeito. Porque todo dia, toda hora, todo momento, a gente tem que ser respeitado e respeitar o próximo.